Ela gosta dos cria com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente, então Vem pra cá, nega, duvido Tem resposta toda hora Tem resposta toda hora, então é só sua desculpa Mas seu cristalinho fraco, meu mano, isso vai ter culpa O papo é reto, até a prosa morre congelada E você não vai consertar sua arcada dentária Que que tá acontecendo, multiplicando No cristalinho cê sabe, você não tá sendo insano Você quer me gastar, meu mano, mas cê não assombra No Naruto, seu dente full, multidone das sombras O bagulho é muito sério, na moral, sua casa cai No Naruto, você é o Itachi, um sasco que não tem paz O bagulho é muito sério, eu sou verdadeiro Eu conserto o meu dente quando você cortar o cabelo Mas vai tomar no cu pra lá, você não passa de um escroto Eu sou um sasco, pum, eu te queimei na bola de fogo O bagulho é muito doido, você é feio pra cacete Eu quer me gastar, meu mano, mas vem me respeitar O bagulho é muito sério, eu vou falar pra tu Que é solta a bola de fogo, acende fósforo e bota gasolina no cu O bagulho é muito sério, meu mano, deixa eu te explicar Veja como o Johnny chega pra improvisar Tem que puxar peneirastia, porque você não se garante Eu não fiz sério com você, meu mano Tudo bem que a batalha é de sangue, não tem o que puxar conhecimento Mas não fiz sério pra caramba, meu amor, sabe que nunca vai ter bom talento Menor, com todo o respeito, quer falar de peneirastia? Você que gastou a mina só porque ela não quis te mostrar a porra dos peitos Bagulho é muito sério, menor, sou Johnny Mizia Desculpa te falar, mano, eu já vi Bota a mano com o parada, meu peito acha que é foda Quer se garantir mais tarde de arroz nela desde que ela chegou na roda E não conseguiu mais de um selinho na parada E você quer gastar, mano, primeiramente respeita pra namorada Mas gente, a batalha é de vocês, tá ligado? É vocês, entendeu? É você que te responder, hein? É você que te responder, hein? Que luchando viu meu peito? Solta, roça Solta Que é o que você aí? Obrigado, seu boião É caralho! 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 Johnny quer explorar as minas Johnny quer explorar as minas Mas no Vistar ele sabe que você não tem disciplina Tente pra caralho ser secola Se você for chupar a mina, você vai arrancar o grelho dela O bongo não tá doido, sem perder a ciência, ela não tá menstruando Ela tá com hemorragia, o bongo é sério Agora você tá punido, bate de peito, então bongo só me vai correr perigo Sua prima é branca pra caralho, também tava menstruado E mesmo assim eu comi aquele pão com goiagada Bagulho é muito sério, bang, bang Guerreiro que é guerreiro, suja a espada de sangue Deixa eu te explicar, não, deixa eu te falar Eu sou MC Johnny, chego aqui pra matar Pode também soar ou não Eu tô comendo alguém, tá comendo o que? Cê quer me engastar, eu vou vender a ciência de novo Mas no princípio ele sabe que você é um escroto O princípio ele é foda e você é um escroto E você não come menina, pega a talha no caminho, o Barroso Afinal vai ser Johnny O bagulho é louco, escuta que eu tô improvisando Melhor, tá improvisado, é o caminho Barroso Se sua prima leva checa, eu não posso fazer nada Eu quero gastar agora, eu vou puxar o Guarém Porque no princípio cê sabe, meu mano, agora cê nunca manda bem Porque no princípio você troca, emprega o tocho Pra quem quer chegar na final contra o Roche? Pra tomar outro esculacho? Na goiá, na goiá, na goiá, na goiá, na goiá Sem caô, tomar outros esculacho, pra nós da batalha Quantas vezes você ganhou? Aô! Então se liga mano, vou falar Cala a boca, quer ganhar dele? Primeiro tem que me ganhar Ah, fácil, pronto Aí o Roche, vai jogar na final Porque se eu tá daqui não mano, não passa de fio pra pau E a gente já paga pau Que essa que eu tô homem, meu mano Mas você é desse jeito do homem Johnny Chupa pau pra pegar a passagem e fopera a pé com fome Você age pra dar final, menor? Deixa eu te falar Eu sou de um MC Escuta que eu vou improvisar Aí na moral, eu sou de um MC Seu ego tá lá em cima Quanto maior é mais fácil de cair Minha mãe fala que não é mais fácil de cair E o Jefinho, vamos para a solução Barulho para quem gostou mais da rima do MC Johnny Barulho quem gostou da rima do MC Kinnishe Barulho para MC Kinnishe Barulho do MC Johnny Barulho do MC Kinnishe 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 Barulho do MC Kinnishe